Então aqui eu estava comentando com o Sérgio, que visualmente verificando, eu até não sei te dizer a quantidade mínima de baianas que se é necessário dentro do grupo A, mas pelo que a gente vê por aqui, contando por alto, parece ter mais ou menos umas 15 baianas. Então eu não sei te dizer se a gente tem o número regulamentar de baianas dentro do desfile da Copacabana. Sérgio, pra você, esse início de desfile? Não, é um desfile, como aqui se falou, a comissão de frente fazendo seu papel, a impressão que eu tenho, que tem uma das bailarinas como se tivesse caracterizada de Clara Nunes, que é uma das baluartes da Portela, inclusive o último título da Portela é com contas de areia, onde uma das citadas era ela, mas, como é que eu vou dizer, está legal, sabe? A Copacabana está bem, a Copacabana empolga, mas ao mesmo tempo, apesar de ser um samba do Andy e do Vitinho, eu acho ele um pouquinho extenso, entendeu? E aí nós percebemos isso, que algumas alas ainda não estavam cantando samba. Vamos aguardar pra ver o que ainda vem por aí, mas o início não é tão impactante quanto foi da praia. Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta, até porque é uma dúvida que eu também tenho, será que essa extensão do samba não seria uma consequência da extensão do tema enredo, que tu mesmo comentou no início, que é bem longo? Com certeza, é um texto, e vê bem, a gente sempre tem que pensar na questão do jurado, não é? Quem vai dar nota é o jurado. Um texto muito extenso leva o jurado a ter que pensar, ter que interpretar, ter que deduzir, não é? Então eu concordo contigo, a sua observação é pertinente, o samba tem isso. E a gente vai lá pra concentração, onde está o Pia com mais novidades pra gente. Pia! Newton Silva, vocês daqui a pouquinho vão ver esse penúltimo carro, está impressionando os carros da Copacabana, e esse aqui é o carro onde tem muitas crianças, o pessoal do Circo Girasol está fazendo parte desse carro, que é o penúltimo carro, os carros realmente muito grandes da Copacabana, que estão homenageando a Portela, um trabalho difícil, esses 90 anos da Portela, mostrar na avenida, Newton Silva. É, o Circo Girasol, que é um tradicional grupo de circo teatro de Porto Alegre, dirigido pelo Dilmar Messias. E aqui, Newton, a gente não pode deixar de ressaltar, que estava aparecendo na tela anteriormente, quando nós falávamos ainda do tema enredo, que a gente está trazendo aqui um casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, que na verdade ele é muito, muito, muito identificado com a comunidade. Por quê? Porque a gente chama ele carinhosamente de Nego, Mestre Sala, inclusive ele veio comigo e eu sou extremamente suspeita pra falar da qualidade dele, porque ele é um menino de 20 anos de idade, tem uma competência sem igual e ele tem o DNA do Carnaval no sangue, por quê? Porque ele é filho do Chula, Mestre Sala, da Estado Maior da Restinga atualmente. E ele vem com a irmã, que está, na verdade, pela primeira vez conduzindo, como primeira porta-bandeira, o pavilhão de uma escola de samba. Então eles são dois irmãos, ela tem 15 anos, ele tem 20, então ele vem conduzindo a irmã pela primeira vez, o ano passado ele estreou pela Copacabana, esse ano ela estreia pela Copacabana, a mãe dela, que é a Rejane, Porta Estandar, sua união da Vila do IAPI, vem ali junto com eles, também tem uma história muito bonita dentro da Copacabana, e o próprio Chula também foi Mestre Sala da Copacabana, então é uma família da comunidade da Bom Jesus, do seio da Bom Jesus, né? E a gente vê ali também conduzindo, ao lado do casal, o Elinho Garcia, ele que é também um diretor de carnaval de outras escolas, já esteve na Restinga, é a tradição do carnaval, né? É, o Elinho tem uma história muito bonita dentro do carnaval, ele já foi presidente do Estado Maior da Restinga, ele já foi diretor de carnaval, ele já trabalhou na Imperatriz Dona Leopoldina, então ele tem uma história, uma experiência muito boa dentro do carnaval, e veio ele com essa responsabilidade, junto com a moça, que é ex-presidente da Copacabana, ele como diretor de carnaval, então o casal pode ter uma história recente, mas eles vêm com baluartes na volta dele, que é a moça, que foi porta-bandeira e presidente da Copacabana, o Elinho, que foi presidente do Estado Maior da Restinga, já trabalhou várias vezes em várias escolas de diretor de carnaval, inclusive a Academia de Samba Praiana, e com o Chula, que é um grande mestre de sala do carnaval de Porto Alegre. Então, estão bem acompanhados, né? Muito bem acompanhados, e já estão chegando aqui para fazer a apresentação na segunda cabine de jurados, com a apresentação da sua coreografia. Agora a gente está vendo aqui na tela, o passista, que é o André, né, que já veio no ano passado também, e eles colocaram uma menina que também é nova no posto de primeira passista, mas também é da comunidade da Bom Jesus, junto com a madrinha de bateria, que está aparecendo ali atrás, que é a Lissandra. Muito bem vestida, diga-se de passagem. E o mestre Nenê, tradicional mestre de bateria da escola, muito legal ver ele aí, que é filho da presidente, presente-se lá. e que é o pai do atual mestre de bateria. Carnaval, família de Porto Alegre. É verdade. Família Barbosa. Música Porta Bandeira, encerrando a sua apresentação na segunda cabine de jurados. Com a bonidade eu sou, Papacabana, a bonja é... Natiello muito delicada, ele... É um casal maravilhoso, é um casal que está estreando, mas tem tudo para ser um grande casal de mestre Nenê e Porta Bandeira, do Carnaval de Porto Alegre. Com a bonidade eu sou, Papacabana, a bonja é... E a gente vê aí, sempre nas laterais dos desfiles, os coordenadores de alas, os condutores que ajudam ao desenvolvimento da escola na Avenida. Como é que é esse trabalho? Porque eles são um pouco rígidos também, né? E tem que fazer as pessoas cumprirem. É, porque assim, a situação deles é muito complicada, porque eles acabam passando por maus em algumas situações, né? Porque eles têm que vir controlando essa questão do não avanço das alas, como a gente já tinha falado num outro momento, e principalmente não atrapalhar casais. Aqui nesse caso, inclusive, eles vêm com o Leonardo Cordeiro, que é um grande coordenador, que já sai desde o ano passado na Copacabana, e ele sabe muito bem fazer essa condução do espaço do Mestre Salle e da Porta Bandeira. E isso é muito importante pra evolução do casal, né? E eles se comunicam por rádio? Como é que é a comunicação entre esses coordenadores? Em algumas situações, sim. Em outras, não. Depende da escola. Nesse caso aqui, o Leonardo, eu sei que ele já tem o hábito de participar dos ensaios técnicos dos casais de Mestre Salle e Porta Bandeira, justamente pra ele saber como vai acontecer, quanto tempo tem essa coreografia, onde ela vai começar, onde ela vai terminar, pra que ele possa fazer já o avanço das alas, da ala que vem atrás, e pra fazer a progressão da ala que vem na frente. Aquele ali é um ponto importante, onde tem que ser um coordenador com muita competência. Exatamente. Música Música Sérgio, e como é que está a pesquisa de materiais que são utilizados pelos figurinistas e nas alegorias? Porque há muitas questões a se pensar aí, em que você tem que ter uma fantasia que seja bonita, visível na avenida, que tenha cor, que tenha brilho, que tenha volume, e ao mesmo tempo não pode atrapalhar, né? A dança do integrante tem que facilitar, tem que ser uma fantasia leve. Muitas vezes a gente vê sapatos também, de plataforma, que deixam as mulheres lindas, mas que talvez também dificultem um pouco o sambar, né? Como é que é essa pesquisa? Como que trabalha esse figurinista e esses artistas que constroem as alegorias? É, antes de mais nada, ele tem que conhecer a característica da escola, saber se a escola comporta nos seus figurantes, seus filantes, fantasias grandes ou não, que estrutura financeira essa escola tem, e principalmente nós somos neófitos em materiais de carnaval, sabe? Nós temos um comércio muito pequeno com relação a materiais para carnaval, para que os nossos ateliers possam construir as suas fantasias. Aqui no estado, na realidade, nós só temos uma grande loja de carnaval que fica na cidade de Pelotas. O comércio de carnaval em Porto Alegre é muito incipiente, o que leva muitas escolas a comprar ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, até porque temos mais qualidade, mais quantidade, e o preço também dos materiais é bem acessível. Então, essa é uma pesquisa que tem que ser feita e é fundamental isso, que o figurinista, aquele que vai desenhar a escola, saiba as características da escola para não colocar coisas que muitas vezes as escolas vão ter como fazer. Fala, Kizze. É, eu estava aqui prestando atenção, aqui bem aqui embaixo já está aparecendo Sandro Ferraz, que é o puxador do estado do maior da Restinga, muito empolgado, que é o diretor de harmonia, né, da Copacabana, que vem ali junto com o Maurício, junto com o Alexandre, que é oriundo da comunidade da Bom Jesus, como o Sérgio já havia falado. A vinda da bateria para dentro do casulo foi bem tranquila, não teve nenhum problema de evolução, não deu nenhum buraco, também foi perfeita a entrada da bateria. Música Música Música